Olá, apostadores e apostadoras da Quina, concurso 4.428, ocorrido dia 13 de setembro de 2017. Os números sorteados foram 23, 39, 47, 51 e 64. O prêmio acumulou para o próximo concurso, para 10 milhões de reais, próximo concurso, dia 14 de setembro de 2017. Ninguém fez a Quina, 142 pessoas ganharam a quadra e o terno 9.166 pessoas. Produto 209 mil pessoas, ok? E uma boa sorte aí a todos. Vamos ver aqui os palpites para hoje, para a Quina. Os palpites de hoje são pares limpros. Primeiro palpite, 16, 17, 30, 69, 75. Segundo palpite, 16, 58, 66, 64, 65, 73. Terceiro palpite, 17, 19, 30, 72 e 79. Quinto palpite, 17, 40, 72 e 79. Quinto palpite, 17, 47, 49, 62, 68 e 78. Uma boa sorte a todos aí. E até a próxima dicas e palpites da Quina. Ok? Até logo.